A arte é uma atividade do ser humano que permite a expressão de suas ideias e emoções e ela pode ser conectada a um processo terapêutico. No primeiro passo dessa semana, você vai aprender com o psiquiatra Carlos Salgado a melhorar sua relação com as exigências da vida e ter mais qualidade na saúde mental. Uma visão psiquiátrica da expressão artística, ou uma visão psicologicista da expressão artística. Primeiro passo, segunda, 8h30 da noite. Primeiro passo, 3h30 da noite.